Música Cozo eu tenho em Jesus Cozo eu tenho em Jesus Meu coração alegre está Porque Jesus me valerá Cozo eu tenho em Jesus Cozo eu tenho em Jesus Meu coração alegre está Porque Jesus me valerá Música Cozo eu tenho em Jesus Cozo eu tenho em Jesus Meu coração alegre está Porque Jesus me valerá Cozo eu tenho em Jesus Cozo eu tenho em Jesus Meu coração alegre está Porque Jesus me valerá Que Jesus me valerá Que Jesus me valerá Que Jesus me valerá Meu coração alegre está Obrigado.